Música Eu faço tudo por você O negócio nasce bem Mostra o meu coração também No mundo sabe Porque eu não vou ser Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração E não também é isso amigo Quem eu saio, o que faço Pouco e fico que eu faço até me matar Não venha agora me dizer Que tanto amor e flores Que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Mas eu te digo Eu não resisto Você sabe muito bem Que sou capaz de até parar Vamos ao digitar Pra me conquistar Da rua de super-heróis Agora eu vou te encontrar Pagando de preto Pra receber o seu amor Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração Pra todo mundo ver Que eu não resistirei jamais Vira a manchete dos jornais Eu vou cantar Eu não posso me perder Porque eu não gostei E aí E aí E aí E aí E aí